Muitas felicidades, muitos anos devidos Vem pra cá, em Brasília nada, vem pra cá, Júlia Então como é que é? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção É clora, é clora, é clora, é clora, é clora Súlia, Júlia, Júlia, Júlia Vai te cuidar! Não! Assopra de novo, finge que você tá assoprando. Não, não. Perdeu tanto assim.